Salve galerinha do YouTube! Amores, hoje eu estou indo fazer a minha primeira fisioterapia Pra quem não sabe, eu estou com paralisia Esse lado aqui não pega Bom, eu uso óculos porque como eu estou, sabe, gravando Só fica piscando de um olho e eu não gosto muito Mas enfim Hoje eu estou indo fazer a minha primeira fisioterapia E eu estou muito, muito, muito ansiosa Porque pra quem não sabe, eu estou há 19 dias com paralisia Eu estava tentando milhões de lugares e eu não estava conseguindo Eu até marquei, marquei em casa pra fazer Só que aonde eu marquei, a pessoa tinha confundido Um dia não foi em casa e o outro dia a mulher, eu acho que passou mal Ou sei lá, aconteceu alguma coisa e não deu Aí eu comecei a desanimar Só que o que aconteceu? A minha amiga Milene, pra quem já viu no canal Tem até vídeo com ela, tem trollagem, tem tudo aí no canal com ela Ela ficou muito preocupada E aí o que aconteceu? Ela ajudou a procurar fisioterapia E o vereador Alessandro Guedes, que eu gostei algumas coisas aí no canal dele Ele arrumou pra mim uma fisioterapia E eu fiquei, tipo, muito feliz Porque eu estava indo atrás de tudo Eu arrumei, só não consegui concluir Sim E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha fisioterapia Como que vai ser, né Os exercícios que eu tenho que fazer E eu quero mostrar pra vocês Porque como eu postei aqui no canal Que eu tinha paralisia O pessoal, sabe Ficou muito preocupado Eu quero mostrar pra vocês Passo a passo de como está sendo Se você é novo aqui no canal Se inscreva no canal Deixa seu like E me ajude aí Não vejo a hora de fazer um vídeo E falar pra vocês Que tudo isso passou Tudo isso melhorou Porque é um aperto muito grande no meu coração E isso estar assim Difículta muito a minha fala Dói um pouco Eu falava bastante Agora eu tenho que falar do mesmo jeito E não vai Mas é isso Estou indo lá Vamos fazer a fisioterapia E é nóis For, for you For, for you For, you For, you For, you I'm safe Yeah, I'm safe For, you For, you Amores, entrei aqui, marquei mais 10 sessões Essa é a primeira sessão minha E eu tô muito ansiosa, tô com medo porque é choque no rosto que vai dar aqui, né, pra estimular Sempre aqui porque tem que fazer semarca, tá? Deixa eu deixar só um pouquinho Deixa eu deixar aqui Você quer aparecer? Pode, sem problema Aí você vai amassar já sempre assim, ó Isso Aí você vai subindo, aí chega aqui no teto, sobe também assim Isso Isso, é amassagia Você tem sentido de uma dor? Não Não? Eu já vim te passar o outro, tá? Tá Fica fazendo esse? Isso, você pode fazer esses dois meses que eu vou contar aqui, tá? Tá Aqui embaixo do queixo e vai abrir Só que aí, esse é bom pra fortalecer Aí você vai como se você estivesse impedindo de fazer o movimento Só que aí você abre Isso Esse você vai fazer três vezes de dez, tá? Aí coloca a mão Segura E abre a mão Nossa, coisa aqui É Porque E é sempre esse lado que dá, né? Porque Como não tem movimento Acaba ficando um pouquinho fácil Desenforça também Aí Você já fez isso de uma vez? Não? Aí depois nós vamos usar esse aparelhinho aqui Ele é um pouco incômodo no começo Mas depois você acostuma, tá? Vamos lá Você vai fazer o que? Você vai levantar a sobrancelha, por mais que ela não levante da maneira que você espera, você vai fazer a força, tá? Então, você vai levantar a sobrancelha e quando você voltar, você aperta o olho. Isso, aí volta. Aí você vai fazer esse 3 de 10 também, tá? Fazer assim. Você vai dar um sorriso, mas sem mostrar o dente, tá? Faz assim, aí quando você voltar, você faz um biquíni. Isso. Isso. 3 de 10 esse também, tá? Todos os exercícios que eu for passar aqui, você faz em casa, pelo menos, o dia que você vier, você faz uma vez de manhã, aí você vem aqui para as tardes e faz uma vez à noite. Então, 3 vezes por dia, tem que fazer, tá? 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 Tchau, tchau. Continuou, só que dessa vez você vai mostrar os dentes, né? Isso. Aí volta. Isso. Esse 3 de 10 também, tá? Tá? Agora você vai tentar franzir assim, né? Esse 3 de 10 também, tá? Esse 3 de 10 também, tá? Tá falando, esse lá do seu. Assim, porque parece que você tá fazendo e parece que não tá mais dele, e aos poucos ele vai voltando no mundo. Daqui a algum tempo você vai começar a falar e você vai perceber que se você, se a pessoa não tiver falando muito, quase não dá pra perceber. Então, eu não sei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse aqui é um gelo a base de água, tá? De geladinho. Aí eu vou colocar meus fichinhos. Vou colocar um em cima da sua sobrancelha e um do lado da sua boca, tá? Tá. Tá. Tá geladinho, tá? Tá. Quando você começar a sentir, você vai sentir ele formigando bem fraquinho. Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho, tá? Tá. Aí eu vou colocar ele um pouco mais fraquinho agora e depois eu vou ter que ir aumentando um pouquinho. Com o tempo, você vai acostumando com o pulso, aí vai ficar menos incômodo. Mas hoje vai incomodar um pouquinho, tá? Tá bom. Vou começar, tá? Tá. 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 É incômodo, né? Uhum. Tá doendo? Não. Vou aumentar só mais um pouquinho. Tá. Eita. Que legal. Ele vai tremer um pouco, mas ele é normal. Tá doendo? Não. Vou aumentar mais um pouquinho. Não tá assando nada agora. É porque agora ele parou. Ah, tá. Ele é assim. Ele tem um tempo de repouso e um tempo de pulso. Então, toda vez que tiver em repouso, você não vai sentir nada. Aí, quando começar o pulso de novo, aí você vai sentir. Você vai ficar um tempinho assim. Começou? Aham. Nossa. Tá doendo? Não. Vou aumentar só mais um pouquinho, tá? Vou deixar assim. E... Daqui a pouco eu volto, tá? Tá. Aí eu vou aumentar mais um pouquinho. Tá. Gente, ela aumentou. Agora não tá treinando. Mas... É um choque que eu tô sentindo lá dentro do meu dente. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu tô ficando mais ansiosa ainda. Ai... Ai... Tenta feio. Tenta feio. Quando eu passo papel acessibilidade, você sente como normal? Sim. Limpar a minha boca, voltar assim. Tipo, mas a minha boca tá mais no meio. Tá. É como a gente que você tá falando agora, ela não tá caída. Se você não fala, a pessoa não percebe. A não ser pelo ouro, né? Que ele ainda não tá piscando muito. Mas pela boca, ela não tá caída. Mas isso é bom, ele abaixar assim. O quê? Eu não sei. Se é normal? Tipo, abaixa um pouco. Sim, sim. Normalmente o olho volta mais rápido do que a boca. Sério? A minha boca tá parecendo que tá mais voltando. Sim, porque ela não tá muito caída, né? É, tá assim, ó. Se você não fala, a pessoa nem percebe. Relaxada assim. É, exatamente. Ela não tá caída no canto. É isso? Isso. Mas é só. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo lá daqueles que você sempre assiste no meu canal. Mas é um vídeo da minha recuperação, de como eu estou. Eu estou aparecendo no meu canal, mas infelizmente aconteceu isso, da ter paralisia. E eu tenho que mostrar a realidade pra vocês de o que tá acontecendo. Porque não é assim do nada. Pum, me curei, entendeu? Então tudo tem uma fase. Tudo tem uma trajetória, um caminho. E eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo que, sei lá, talvez esse vídeo mude alguma coisa na vida de vocês. Porque tem uns que falam que não apareceria de jeito nenhum. Não daria as caras em lugar nenhum. E eu tô aqui dando as caras pra todo mundo olhar. Tem gente que zoa. Mas infelizmente eu não posso fazer nada. Eu sei que eu tenho um carinho enorme dos meus seguidores. E é isso, eu tô feliz. Porque quando voltar, nossa, isso daqui vai ser só uma história pra eu contar. E você vai fazer parte disso. E você que tá angustiado, que quer que volte logo. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz, fechou? Então é isso, se inscreve no canal e... Até o próximo vídeo!